Há duas coisas que me dizem! 7 ou 8, né? Está a gravar? Está a gravar! Agora vamos começar aqui um senhor que tem um corte de cabelo muito especial! Eu não sei se é moda... Uma nova pasta! Pasta! Qual é a marca da pasta? Estava a saber para você! Para saber qual é a coisa nova! Antes de tudo boa noite! É solidário! Prazer! Como é que se chama? Décio! Décio! Com uma nova pasta de novo estilo de cabelo, se calhar há de ser moda para onde vem! Totalmente! Contabilidade! Contabilidade! É mais um ladrão! Uhuuu! Carvalho de sal! Ou então vai trabalhar por platineco! Fundo desemprego! Fundo desemprego! Trabalhar no burro! Ê! Eu vim que eu estou a entrevistar o homem! Caralho! Foda-se! A polícia é que não vai falar para ninguém! Mas vem aqui para o vivo! É bom! Está bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Óbvio! Parabéns! É a minha segunda conquista, é a minha segunda conquista! Ok, vamos lá ver como é que isto vai ficar. Eu provavelmente vou descobrir que eu sou completamente maluco, fui abusado quando era criança. E que eu passo a cumprir antes de fazer isso pra falar na vida. O que é que eu fiz? Como é que parece, o meu? Mas é entre mim, sabe? O que é isso? Neste ali velho! O que é isso? Nossa, vou fazer gente a avisa! Eu estou acampada! Esse proche é o primeiro? É o primeiro, primeiro então eu vou fazer isso porque eu estou acampada! Ela está acabada! Só que dizia que tudo mais eu corcho, e isso dizia que justamente dizia que ele só aprende a ver. Mas a gente pode discutir, dizia que agora, sentia que ele se cul coloca. Pode estudar a minha história que já não soubesse no Facebook! Não, eu andei formada! Mal previ! Além de chegar agora... Olha o homem como é que está, uma rodinha para a gente se vai chamar. Vamos, baleia. Eu acompanho o homem. É, acompanho o homem. Faça aquelas coisas. Olá, aqui é lá da povela. Aquela povela, acho-lhe muito feliz, muito cansado, o Caramonho. O Caramonho é muito cansado, finalmente. Como é que dizia o Caramonho? Larga a mena do que eu vou ao Caramonho. Ai, o Caramonho. É assim. Vou cantar uma melodeia que só estou a titula o Caramonho na casa. Pega neles para cantar o bifórdão. Mas foi eu! Mas foi eu! Mas foi o bifórdão! E aí É isso aí! Vá, diz lá ação. Então pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje, esta noite, aqui no Tertúlia... no destino